Eduardo, tu faz o que na tua vida? Sou Uber. Tu é Uber? É, mas... Mas tu não tem nenhuma outra profissão e nunca fizeste nada na tua vida? Trabalho no líder também. Trabalho no líder? Ainda trabalha de Uber? Mas dá malha, hein? Dá malha. Malhar não é trabalho. Não dá nem pra perceber que tu malha é doido. Sempre começo a academia. Eu começo segunda-feira, eu começo. Eu vou segunda, eu resto da semana. Pronto. Não tira o tempo. Ó, não tira nem eu também. Eu comecei uma segunda-feira mês passado. Até hoje eu não penso. Tô pensando em um altar.